O Partido dos Trabalhadores anunciou hoje apoio à candidata ao governo do Estado, Marília Raiz, do Solidariedade. Com a presença de importantes lideranças, o anúncio do apoio do PT à candidatura de Marília Raiz, do Solidariedade, foi realizada na sede do Partido dos Trabalhadores, no bairro de Santo Amaro, no Recife. O senador Humberto Costa, do PT, afirmou que o apoio segue a direção nacional do partido, em prol da eleição do ex-presidente Lula, no segundo turno. O posicionamento do presidente Lula, que, questionado por nós sobre a que orientação ele daria, ele disse que o melhor caminho era nós estarmos aqui com Marília Raiz nessa disputa do segundo turno. E agora, alinhado com o pensamento do presidente Lula, o PT de Pernambuco vai trabalhar intensamente para que a gente possa, de fato, ter uma grande vitória aqui em Pernambuco. Nas eleições de 2020, Marília concorreu à Prefeitura do Recife pelo PT. Em 2022, lançou candidatura ao governo do Estado pelo Solidariedade, após perder o apoio da sigla, que se alinhou ao PSB, na Frente Popular com Danilo Cabral. No ato de hoje, a candidata agradeceu o apoio do Partido dos Trabalhadores e afirmou que está alinhada na eleição do ex-presidente Lula. No primeiro turno, Marília Raiz recebeu 1.175.000 votos. O que o presidente Lula quer para o Brasil é o que a gente está querendo aqui para Pernambuco. Então, o apoio do Partido dos Trabalhadores foi essencial para a gente dar início a esse segundo turno, para a gente ir às ruas, para a gente fazer uma campanha de massa, como deve ser feito para ampliar a votação do presidente Lula e ganharmos a eleição. Além do PT, Marília também recebeu apoio de outros partidos, como PCdoB, PDT, Republicanos, PSOL, PMB e da Rede. Nesta sexta-feira, o PSB também confirmou o apoio à candidatura de Marília Raiz. Por meio de nota, o partido afirmou que vai apoiar a candidatura que foi indicada em Pernambuco pelo ex-presidente Lula.